Olá galera! Beleza? Bem vindo a Nasa aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo especial para vocês onde a gente vai estar explorando um pouquinho mais aquela API que a gente já vem utilizando em alguns projetos. Eu vou estar ensinando vocês como vocês vão estar notificando automaticamente os leads gerados em duas plataformas de CRM que eu escolhi aqui. Hoje eu escolhi a RD Station e a ActiveCampaign. Então até o final desse vídeo você vai conseguir integrar o seu CRM, seja ele a RD Station ou seja ele a ActiveCampaign, a um sistema de notificação automática com WhatsApp e de graça. Beleza? Galera, então antes de continuar, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem aqui no vídeo, se inscrevam no canal também, marquem o sininho das notificações para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades que a gente solta aqui no canal. Galerinha, hoje eu não vou passar pela instalação da API, tá bom? Nós instalamos essa API acho que umas 50 vezes nesses últimos dois meses, né? Então, vou deixar o vídeo de apoio para caso você tenha alguma dúvida em como instalar sua API, você acesse, tá? E consiga colocar essa API em produção. Inclusive, eu já ensinei vocês a instalarem na nuvem, instalarem localmente, distribuírem isso aí com túneis, né? Local Túneis da Vida, né? De várias maneiras, né? A gente já fez muita instalação de API aqui, então hoje eu vou mostrar só os webhooks para você. Galerinha, vamos começar primeiro com a RD Station, tá? Nós temos aqui nossas duas vítimas, né? Esses dois números que são meus, tá? Estão registrados no CPF, no CNPJs aí, tá? Eu utilizo eles para trabalhar, não me importa de compartilhar essas informações aqui com vocês para fins educacionais. Galera, são três passos básicos para a gente ativar a integração de cada CRM. O primeiro é fazer a criação da sua API, tá? Eu vou deixar o vídeo de apoio para que você possa criar. Criando a API, né? Aqui eu tô usando a API que eu fiz um deploy na Eroco, tá? Ela tá na nuvem e está conectada aqui nesse número da esquerda, certo? Então, eu tô usando a API do NDI, né? A API do Nur Muhammad, né? Baseada na do Pedro Lopes. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa API, né? Entrem no repositório deles, lá no NDI, né? No repositório do Pedro Lopes, para que vocês conheçam, né? As pessoas que criaram esta maravilha e disponibilizaram para todo mundo utilizar gratuitamente, né? Galerinha, então, sem mais delongas, né? Estou falando demais. Conectamos aqui o nosso celular, né? A API. Já tenho aqui o link da minha API. É muito importante que você tenha essa URL, né? Essa URL aqui da sua API, para que a gente consiga enviar as mensagens. Criou a API, colocou em produção, né? Seja na nuvem ou localmente, distribuiu, tá? Morte. Segundo ponto, vamos configurar o RBC Station. Gente, a gente vai fazer uma conexão dessa API com o RBC Station, através de um arquivo PHP. Não precisa pausar agora, tá? Essa informação vai estar disponível para vocês em uma página de apoio, para vocês simplesmente copiarem e colarem, tá? Primeira coisa que vocês precisam ter muito cuidado aqui na hora de configurar essa API. É este campo, a linha 7, ó. Nesta linha 7 é onde a gente insere a URL da API que a gente distribuiu, tá? Na nuvem. No caso, a minha API está neste link aqui, né? E eu populo ela com o final send message, tá? Importante, gente. O RBC Station vai mandar para a gente, né? Eu estou tratando esses três valores de nome, e-mail e telefone. Então, o RD manda essas informações a partir do webhook, que já nós vamos configurar, tá bem? Estou passando aqui antes pela configuração do arquivo, que depois nós só vamos integrar aqui e fazer o teste para estar para rodar, tá? Então, atenção no que eu estou falando referente a esse arquivo PHP. Nós vamos pegar três variáveis pela carga JSON que ele vai nos mandar, tá bom? O nome, e-mail e o telefone. Se você quiser pegar novos dados diferentes, eu vou te mostrar como debugar isso aqui no B-Sector, tá? E ver quais são os dados que vocês podem utilizar. Mas, basicamente, vamos trabalhar com esses três dados, tá? Estou tratando o WhatsApp para pegar um número com 109 dígitos. Isso é muito importante. Vou deixar um vídeo de apoio também aqui na descrição, para que vocês consigam entender essa lógica das contas do WhatsApp com 9 e sem 9, tá? Se você não conseguir criar aqui um check no seu PHP, né? A minha indicação é que você crie dois hooks, tá? Um RD1 tratando o número com 9 e o RD2 tratando o número sem 9, que aí você não vai perder o seu disparo, tá bom? Mas aqui eu estou tratando com sem 9, porque a minha conta destino, que vai receber a mensagem, né? Que nós vamos fazer o teste, ela é uma conta, o WhatsApp, sem 9, ó. Ela é 9, 7, 6, 8, 20, 6, 5. Então, se eu tratar aqui como se fosse 9 dígitos, né? Provavelmente, a mensagem não atingiria esse número, tá bom? Então, se você não sabe checar isso aqui dentro do seu PHP, cria dois. Um tratando com e outro tratando sem, que vai dar certo no mesmo jeito. Beleza, estamos tratando o WhatsApp aqui, né? Que vai ser chamado aqui no envio. Importante, gente, a respeito das mensagens, ó. Coloquei isso aqui, porque como o vídeo vai ser rápido, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a composição da mensagem que vai ser enviada. A mensagem que será disparada para o lead final é essa aqui, ó. Que está dentro dessa variável API Message, certo? O que que ela faz, ó? Ela pega uma variável API Mensagem Saudação, que nada mais é que uma randomização entre essas três frases, ó. Então, ele vai pegar mensagem de saudação primeiro. E vai selecionar randomicamente uma dessas informações para compor mensagem. A mesma coisa ele faz com a parte de despedido, ó. Então, cada hora, cada mensagem que você for enviar com essa técnica de randomização, ela vai utilizar uma hora uma saudação e outra hora uma despedida. Ela seta aleatoriamente. Isso é muito importante, tá bom? Quando a gente vai utilizar notificações automáticas, tá? Para que o WhatsApp não fique identificando a nossa atividade como robótica. É importante que a gente randomize não só conteúdo de mensagem, como também aleatorize o tempo, né? De envio, né? Você não vai enviar uma mensagem a cada seis segundos, né? Você tem que enviar uma daqui seis segundos, outra daqui de nove, outra daqui de três. Então, você precisa aleatorizar esse tipo de ação dentro da sua solução, tá? Para que você não corra risco aí de bloqueio, né? E esse tipo de chatice que a gente está cansado de ver em quem dispara mensagem, né? Sem ter técnica, né? Porque para você trabalhar com o WhatsApp não adianta só ferramenta, né, gente? Você precisa de método, né? Você precisa saber como fazer isso com segurança, tá? E aproveitando o gancho, né? Se você não sabe como fazer isso com segurança, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre o método ZDG, que é um método que eu tenho, né, que eu aplico nas minhas empresas e tenho mais de 120 alunos já, né, sobre disparo de mensagens. Então, se você tem interesse de aprender como aumentar o seu faturamento enviando mensagens, né, automáticas, através do WhatsApp, diretamente para os seus clientes, clica nesse link e se inscreve na turma que vale muito a pena, tá? Tem um conteúdo exclusivo lá que eu não disponibilizo aqui no canal. Beleza? Então, falamos sobre aleatorizações. Então, a mensagem de saudação, né, pega uma aleatorização desses valores. E a despedida, a mesma coisa. Pedrinho, quero tirar uma mensagem, não quero adicionar novas. Como que você faz? Para tirar, é só apagar, né, apaga e tira a vírgula. Se você quiser adicionar novas, você põe uma vírgula, abre aspas duplas e põe a mensagem que você quiser. Certo? Certo? Aí você quer adicionar outra, aleatorização, vírgula, né, e tal, 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 tal. E assim vai, beleza? Deixa eu voltar do jeito que ele tava aqui. Certo. A nossa mensagem que será enviada será a composição da variação da saudação. Aí você concatena ele com espaço em branco, vai o nome da pessoa que tá chegando no input, né. Depois, ponto, né, espaço, entra mais uma mensagem. Esse RN a gente utiliza para pular linhas. Então, se você quiser pular linhas na sua mensagem, aqui no PHP, você tem que botar esta sigla aqui, ó. RN, tá? Barra R, barra N. Tá? Aí ele pega aqui esse pedaço de mensagem e depois junta com a randomização da despedida. Beleza? Perdendo um tempinho aqui, porque agora vai ser bem rápido, né. Só pra vocês entenderem como configurar, compor a sua mensagem da API. Beleza? Entendemos aqui como funciona. O que nós vamos fazer? Salvamos as alterações, né. Nós precisamos ter a URL desse arquivo, né. Esse arquivo, ele está aqui, ó. Se eu quiser acessar ele, ele tá nessa pasta do meu site, ó. Então, eu vou precisar dessa informação, dessa URL, tá bem? Beleza. Criei o meu webhook em PHP. Já tem a URL dele. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá direto para a RD, tá bom? Vem aqui, ó. Os apps das Galaxias, né. Vem em integrações, tá bem? Vem em webhooks, né. Ah, eu tenho uma aqui já, ó. Você cria um webhook. Vou chamar ele de RDCRM. A URL do seu PHP, né. Vem aqui embaixo. Depois você pode, se você tá, qual é o evento, o gatilho que você quer. Se você quiser colocar ele antes de conversão. Vou deixar aqui geral, tá? Só para a gente poder testar e validar. Salvei o webhook. Tá salvo. Como que a gente testa, ó. É preciso que você tenha, né, um lead na sua base para que você teste, tá bom? Então, vamos verificar aqui, ó. Se tá funcionando. E como é que a gente verifica? Vamos verificar o lead que tá lá. Pedro Bastos. Assim que eu fizer a verificação, né. Esse número da direita, ele está inscrito aqui na minha base de leads, né. Então, o Pedro Bastos aqui, ele está configurado na minha base de leads RD com esse número, tá. Então, ele tem ali no meu cadastro de leads, esse número aqui. O que que vai acontecer? Assim que a gente verificar, o número da esquerda, que está conectado ao API, né, irá enviar uma mensagem para o número da direita, que é hipoteticamente o lead captado dentro do seu RD Station. Vamos verificá-lo. Ele dá um retorno verdinho, respondeu com sucesso, e envia a mensagem que você setou lá. Olá, como vai você? Pedro Bastos, aqui ó, bebe enganado. Ficamos à disposição. Até. Vamos enviar de novo, pra gente ver se vai aleatorizar a mensagem ou não. Vamos lá. Beleza. Oi, tá vendo? Então, é isso que a gente fez através daqueles sets random aqui, ó. Essas randomizações, essa seleção aleatória dos arrays, tá bom? Ele permite com que cada hora que a mensagem vai ser disparada, cada lead vai receber uma mensagem diferente. Ela não vai receber uma mensagem padrão, né? Isso vai permitir com que a sua atividade não seja identificada como robótica, né? Isso traz mais humanidade pro atendimento. Beleza? Então, RD aqui, rapaziada. Está morta, cocota. Segundo sistema que nós iremos analisar... Ah, só um parênteses rápido, tá? Se você quiser chamar novos campos, que não sejam só nome, e-mail e telefone, vocês vão entrar nesse site aqui, ó. Biceptor, tá? Vou deixar pra vocês aqui o link, tá? Aí vocês criam uma conta, tá? Aqui eu tô na minha conta já. Eles vão te dar esse link. Esse link é um hook que recebe, tá? Um serviço que recebe as informações dos outros pra você debugar. O que que eu vou te mostrar? Você vai pegar esse link, né? Vai criar um webhook aqui, ó. RD teste, o que é? URL. Salva o webhook. Na hora que você testar esse webhook com a tua URL do Biceptor, o que que vai acontecer? O teu Biceptor vai receber o post dele, e aí você vai conseguir saber todos os campos que a RD utiliza pra você chamar no teu PHP, ó. Vamos na prática, ó. Vou verificar, certo? Vou lá, vou mandar Pedro, ó. Pedro Bastos, ó. A gente verifiquei, tá? O que aconteceu? O Biceptor já recebeu o post, né? Eu abro o post, clico aqui, ó, nesse pretty print, né, pra gente enxergar, né, os campos que a gente pode chamar, né, lá no meu PHP, o que que eu tô chamando? Eu tô chamando o que vem leads name, né, então vem aqui, ó. Dentro aqui no leads eu tô chamando o name, né, então chamo o leads, o zero name. Dentro do leads eu tô chamando o e-mail, né, leads e-mail, certo? E dentro do leads eu tô chamando o mobile phone, que tá aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, Pedrinho, eu quero chamar o job title do cara, ó. Então, como é que você vai chamar o job title do cara? Você vai criar aqui uma variável, job title, certo? Você vai pegar o input dela, né, e vai ser também no leads, beleza? Você pode, acho que vai ter que botar um zero ali também, né, e aqui você entra com a variável, job title. E aí se você quiser chamar ela na tua mensagem, você vai adicionar aqui a variável job title, aqui ó, aqui é o Pedrinho da Nasa, e eu sei que o seu trabalho é... Aí você dá um, dois pontos, né, ponto, espaço, chamou a variável. Ele vai mandar, eu sei que o seu trabalho é o título do trabalho dele, beleza? Então, basicamente, se você quiser chamar variáveis diferentes, tá, pro seu hook aí, usa o Biceptor pra depurar, pra debugar, né, as informações que estão chegando através da carga do seu JSON. Beleza, galera? Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Olha o Google falando, gente. Deixa eu desligar aqui. Esse negócio é uma bosta, o Google é a gente, depois fica vendendo oferta pra mais verdureza, né? De qualquer maneira, galera, RD Station está morta, topota. Esse código eu vou deixar pra vocês na página de apoio. Então, deixa eu salvar aqui nesse negócio, tá? Galera, vamos agora pro ActiveCampaign. Como que a gente trabalha com o ActiveCampaign? Ó, você vai estar lá, né, entra lá no teu ActiveCampaign. Você precisa vir aqui, ó, em configurações, certo? Dentro de configurações, você vai vir em desenvolvedor. De desenvolvedor, você vai gerenciar os seus webbooks, tá? Beleza, gente, ActiveCampaign, diferença do RD, a maneira como a gente chama, aqui eu chamei de content, né, lá eu chamei de input, olha só. Então, aqui é como se fosse um input, tá? É que eu só troquei o nome da variável, lá eu fiz o detalhe, deixa eu estar falando bobagem. Lá eu usei o input, porque a gente leu uma carga JSON. Aqui a gente está usando o content, porque eu estou usando uma variável post, né? Ele vai enviar um request in form pra nós, né? Então, um é JSON e o outro é HTTP form, por isso que é essa diferença que eu usei nas nomenclaturas, tá? Mas elas recebem os dados, tá? De formas diferentes, mas a maneira da gente tratar e disparar a notificação automática é a mesma, tá bom? Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. Define a URL, a URL aqui, né? Que nem no outro, mesma coisa do outro. Variáveis que a gente chama, ó, nome, e-mail e telefone, do mesmo jeito, tá bom? Randomização de variável de despedida, né? Para compor a mensagem da API que vai ser disparada aqui embaixo. Isso a gente já falou na outra parte, não vou falar mais. E o número de WhatsApp que vai ser disparado. Galera, vou setar aqui o WhatsApp manualmente, porque o teste que a gente envia a partir do book do ActiveCampaign não vai com fone, tá bom? Mas depois nós vamos simular aqui, ó, a captura em um formulário do ActiveCampaign pra vocês verem funcionando. Antes da gente simular no formulário real, nós vamos fazer o teste de integração, né? O meu arquivo, ó, esse arquivo tá nesse caminho aqui, ó. Então, se eu entrar aqui, ó, meu arquivo do ActiveCampaign tá nesse caminho aqui, beleza? O que que eu vou fazer, ó? Vou adicionar um hook, né? O nome dele vai ser ActiveCampaign, então esse aqui, vamos fazer o nome. A URL, a URL aqui, é o caminho que a gente criou, né? Do arquivo PHP dentro do nosso servidor. Você pode adicionar todos os tipos que você quiser, mas eu vou colocar aqui, ó, contato adicionado. Tá, só esses quatro. É importante você marcar que ela precisa iniciar a partir de um usuário administrador. Como que a gente testa? Deixa eu salvar aqui, porque aí tá setado o número manualmente. Depois nós vamos fazer o teste, tá? Faz o envio de dados, ó. O envio de dados fica verdinho pra nós e envia a mensagem, ó lá. Enviou pra cá. Deixa eu dar uma limpada pra vocês entenderem. A gente mandou quatro eventos de hook. Quatro ou dois, vamos ver, ó. Ele mandou quatro. O que que a gente marcou? Quatro eventos de hook. Ele mandou o evento dos quatro, né? E ele tá enviando diretamente pro telefone setado na mão. Porque na hora que você vai debugar isso aqui no receptor, ó, presta atenção. O fone, o fone dele vem sem, ó. Aqui, ó, nós estamos sem fone, tá? Olha lá, ele vem só essas informações. Então, pra gente chamar, pra gente utilizar em produção, né, nós precisamos chamar esse content, fone, tá bem? E testar em um formulário real. Vamos fazer isso agora, ó. Então, vou botar aqui, dar um ctrl z, né? Vou adicionar... Ah, já tá aqui, porque eu vou ter que escolher. Uma coisa aqui, ó. Adiciona o URL aqui, este. Vamos lá. Vamos pegar aqui rapidinho, viu? Esse aqui é o meu URL. O URL é... É, o ActiveCampaign... Aí a gente quer... Contato adicionado. Tá. E a data de exemplo, deixa eu testar. Beleza, funcionou legalzão. É, vou adicionar. Chique. Agora, galera, eu tenho aqui, ó, dentro aqui do meu ActiveCampaign, esse formulário pra gente testar, tá? Eu vou abrir aqui na página de sites pra vocês verem, né? É esse formulário aqui, ó. Deixa eu fechar e abrir direto pra vocês verem. Esse formulário, né? Criei um formuláriozinho. É simples pra gente poder testar. Então, vamos dizer, né, que eu vou capturar meu lead, né? O e-mail dele, Pedro Basco, Pedro Oliveira. E o telefone, né? O telefone aqui da minha vítima. Cadê? É esse aqui. Deixa eu dissetar aqui, ó. Vou apagar isso aqui pra gente ver que ele não sonha. E aí, ó. Só um detalhe. Eu vou acertar aqui o WhatsApp. Senão não vai funcionar. Tá? O WhatsApp, o WhatsApp. Salvou. Beleza. Vamos lá jogar o telefone que eu preciso, né? Aí você pode tratar no teu PHP. Se você quiser colocar aqui um 5x5 junto. Se você quiser pegar o 5x5 lá, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo um link com o tutorial lá pra vocês tratarem os telefones em PHP. Deixa eu colocar aqui o tutorial nos telefones. Tá pra vocês aprenderem como tratar isso aí no sandbox PHP. Vamos lá, gente. Último teste agora, né? Vamos entrar aqui e vamos enviar a mensagem. 5x5. Enviou. Ele vai captar o lead, né? E vai automaticamente enviar a mensagem aqui pra nós. Fala, galera. Tava checando aqui rapidamente. Eu disparei o evento e não veio, tá? Por quê? Porque eu tinha esquecido de marcar os contatos atualizados aqui, ó. E o que acontece? Na minha base de lead, já tinha o lead. Eu só tava atualizando, não tava disparando o hook. Então, vamos fazer o teste agora na real, beleza? Vamos pegar aqui o telefone que a gente precisa, né? Vamos lá colocar o e-mail no telefone e vamos disparar a mensagem. Beleza. Chegou lá, ó. Vamos fazer outro teste. Vamos... Pra ver se tá fazendo a randomização. Beleza. Tá fazendo a randomização. Atenção, viu? Na hora que eu fui fazer o teste a primeira vez aqui, Eu até dei um pause no vídeo, você percebeu, né? Uma cortadinha. Porque eu tinha esquecido de marcar pra contatos atualizados. Então, marca os eventos que você quer, certinho. Tá iniciando pelo usuário. Atualiza. E faz o teste dentro aí do teu formulário. Beleza? Então, ActiveCampaign está morta a cocô. Galera, deixa eu pegar aqui... Enquanto é o Shift-P, você reabre as abas, viu? Que você foi fechando. Deixa eu pegar aqui esse arquivo que eu vou deixar na página de apoio. Então, galera, não se esqueçam aí de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Vou deixar todo o material na página de apoio pra você baixar. E se você ainda não conhece o método ZDG, tá? Entra pra turma aí e vem aprender como dominar todas as ferramentas do WhatsApp. Beleza? Tamo junto. Até a próxima filha da ASA.